Fala rapaziada, olha o Igor e Rádio. Estamos hoje no dia 29 de maio de 2022, um domingo aqui na Praia Grande. Depois de cinco meses. Depois de cinco meses sem estar na praia, nós estamos aqui, né? É, olha aí o rolê do menino. Sem camisa, descalço. Malado. É isso aí. É isso aí.